Música Caminho do Coração Olá meu irmão, minha irmã, sou o Padre Leomar Ribeiro, o Diretor Nacional do Apostolado de Adoração e do Movimento Eucarístico Jovem. Nós estamos iniciando este que será um programa semanal de conversa, de dúvidas, de compreensão melhor da Rede Mundial de Oração do Papa, do Apostolado de Adoração, da vida do Movimento Eucarístico Jovem, neste nosso programa Caminho do Coração. Então, toda semana nós vamos estar juntos ao redor de 10 minutos, a gente vai conversando e certamente também vão chegando dúvidas das pessoas, dos grupos, das pessoas que escrevem para nós também, para a gente poder ir compreendendo essa vida do Apostolado de Adoração. Nós estamos vivendo no Apostolado, nos últimos já quase 10 anos, um processo muito bonito, que se chama a recriação do Apostolado de Adoração. Muitas pessoas perguntam o que é a recriação, como é que se faz essa recriação, como é que os grupos vão viver melhor essa novidade do Apostolado de Adoração. Então, qual é a diferença entre o Apostolado de Adoração e a devoção ao coração de Jesus? A fita do Apostolado é da devoção ao coração de Jesus ou ela é a fita de pertença ao Apostolado de Adoração? Então, todas as perguntas que vão surgindo, qual é a idade para se entrar no Apostolado? O jovem está no MEG? Quando é que ele passa para o Apostolado? Então, tem várias perguntas que vão surgindo e que a gente também vai conversando nesse tempo. Então, vai ser um programa certamente muito importante, dialogal, para a gente poder ir aprofundando a vida do Apostolado de Adoração. Bom, o Apostolado de Adoração, que nós vamos ter um programa também para falar sobre a história, a história do Apostolado no mundo, o surgimento do Apostolado na França, depois também o surgimento e o crescimento do Apostolado de Adoração aqui no Brasil. Mas o Apostolado de Adoração nasce em 1844, depois é aprovado pela igreja como associação de fiéis leigos e ele foi crescendo no mundo todo. Chega no Brasil poucos anos depois da fundação da França. E também houve uma identificação, se a gente pode dizer assim, porque um dos papas, então, pede que o Apostolado também cuide da devoção ao coração de Jesus. É importante, desde já, compreender isso, que o Apostolado em si mesmo, no seu nascimento, não nasce nem da devoção ao coração de Jesus e nem nasce para a devoção ao coração de Jesus. O Apostolado de Adoração nasceu, como eu gosto de dizer, um impulso missionário, um desejo missionário. Aqueles jovens que estavam no seminário, em não podendo ir para o lugar da missão, eles perguntam ao padre e orientador como é que nós podemos ajudar a missão da igreja. E são convidados, então, a oferecer a vida diária, os estudos, os trabalhos, as orações, isso que nós hoje chamamos as alegrias e os sofrimentos, o que a gente vive, as nossas orações e as nossas ações de cada dia, tudo que a gente vive e que a gente oferece, então, pela missão da igreja. Então, o Apostolado nasce nesse impulso missionário. Depois, então, quando a igreja pede que também a gente cuide da devoção ao coração de Jesus, então a gente pode dizer que nós assumimos duas missões, né? A missão de sustentar a missão da igreja com a nossa oração de oferecimento diário de cada dia e também cuidar, então, de toda a divulgação, de todo o culto, digamos assim, da devoção ao coração de Jesus, que nasceu com Santa Margarida Maria, pelo menos uns 150 anos antes da fundação do Apostolado da Oração. Mas nós vamos compreendendo um pouquinho tudo isso nos nossos próximos encontros, no nosso programa, nas nossas semanas seguintes. Então, é importante, nos últimos tempos, o Papa, então, nos pede para recriar o Apostolado da Oração. Isso significa fazer melhor aquilo que nós já estamos fazendo? Porque, às vezes, como houve um desfoque, um deslocamento da missão principal, que é a oração que sustenta a missão, e ficou mais, às vezes, só na devoção ao coração de Jesus, é preciso voltar a valorizar as duas coisas. E, por isso, a recriação do Apostolado, esse movimento iniciado já, o documento da recriação, já conta com sete anos. Foi em 2014 que o Papa Francisco aprovou esse documento na festa de São Francisco Xavier. Então, quer nos ajudar para compreender como é que nós podemos continuar sustentando a missão da Igreja com a nossa vida, com o nosso oferecimento diário. Então, essa é a recriação. O documento, portanto, nasce em 2014 e ele vai ganhando vida nos nossos grupos, nos nossos países. O Apostolado, como esse grande grupo, hoje na Igreja, presente em 98 países do mundo, com mais de 36 milhões de membros, vai, aos poucos, então, recriando-se, vai, aos poucos, compreendendo melhor a sua missão. E o Papa Francisco, na sequela, no segmento do Papa Bento XVI, pede essa recriação do Apostolado da Oração porque o Papa entende que a oração é que sustenta a missão. O Papa nos recorda sempre isso, né? A oração é o coração da missão. Portanto, se a missão é verdadeira, se a missão é cristã, para que a missão atinja o seu objetivo, ela tem que ter um coração. Para o Papa Francisco, esse coração é a oração. Então, a nossa oração oferecida diariamente, na singeleza, na simplicidade da nossa vida, de todos os membros do Apostolado da Oração, é esse coração da missão. Olha que bonito! A nossa oração é o coração da missão. Portanto, o Papa, então, compreende a rede mundial de oração do Papa, o Apostolado como a grande rede mundial de oração do Papa, que vai se recriando para poder continuar, depois de 175 anos, continuar a ser na Igreja aquilo para o qual nasceu. Um grupo, e hoje nós fomos constituídos não mais como uma associação de fiéis, mas constituídos, então, com o Estatuto, que também nós falaremos sobre ele futuramente, mas com o Estatuto aprovado pelo Papa já há dois anos atrás, nós somos constituídos, então, agora como um serviço eclesial, como uma obra pontifícia. Significa ainda mais dizer que a oração é um serviço à missão da Igreja. A oração em si mesma é uma missão. Isso é que o Estatuto também vem nos dizer. Como rede mundial de oração do Papa, nós nos preocupamos, então, com os desafios da humanidade. Quais são, digamos assim, esses desafios? Nos são apontados todos os meses pela intenção de oração que o Papa nos pede, nos dá para rezar todos os meses. Então, por exemplo, no mês de julho, nós tivemos o tema das famílias, onde o Papa nos pedia para rezar pelas famílias, para que fossem cuidadas, para que fossem apoiadas, para que fossem defendidas. No mês de agosto, nós somos convidados a refletir sobre a questão da realidade dos que trabalham nos mares, os pescadores, os que trabalham no mar, de um modo geral, para que sejam também protegidos, para que sejam também cuidados, para que sejam defendidos nos seus direitos. Então, a intenção de oração do Papa de cada mês é um desafio da humanidade para o qual nós devemos voltar o nosso coração e a nossa oração todos os meses. Então, assim, nós vamos compreendendo essa missão do apostolato da oração que a Igreja nos confia, sobretudo, através da intenção de oração do Papa. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Depósito infinito de amor Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, e molai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.